Olá, boa tarde para você que acompanha ao vivo a programação da TVNBR. Eu começo trazendo informações do governo federal, especialmente sobre a reforma da Previdência, porque o texto de uma proposta de reforma da Previdência da equipe do presidente Jair Bolsonaro já está pronto. Foi o que disse hoje o secretário especial de Previdência do Ministério da Economia, secretário Rogério Marinho, ele falou mais cedo com a imprensa lá na sede do Ministério. Bom, de acordo com o secretário, esse texto deve ser entregue nos próximos dias ao presidente Jair Bolsonaro para que ele possa então aprovar e encaminhar ao Congresso Nacional. O secretário reforçou ainda que a principal preocupação do governo é que seja um texto justo, que tenha equidade e equilíbrio fiscal para que possa fazer o Brasil voltar a crescer. Vamos ouvir o secretário. Nós tentamos apresentar um projeto que representa ao mesmo tempo a média do sentimento de todos aqueles que contribuíram para esse processo, mas ao mesmo tempo sob a determinação do presidente que seja um projeto que tenha justiça, equidade e também um impacto fiscal que permita que o Brasil volte a crescer e a gerar imprensa. Bom, portanto, esse texto será entregue ao presidente Jair Bolsonaro assim que ele tomar alta. E sobre a saúde do presidente Jair Bolsonaro, nós vamos agora a São Paulo conversar com o repórter Ricardo Ferraz. Olá, Ricardo. Boa tarde para você. Boa tarde, Daniele. A preocupação aqui no hospital, o Albert Einstein, na zona sul da capital paulista, onde o presidente Jair Bolsonaro segue se recuperando da cirurgia da retirada da bolsa de colostomia, já não é tanto o estado de saúde do presidente, uma vez que ele tem apresentado franca recuperação, bons resultados nos exames e um quadro de melhora clínica constante. E sim, quando ele vai ter alta aqui do hospital. Por enquanto, não há nenhuma informação oficial confirmada, até porque essa decisão depende do corpo de médicos e também do governo, uma vez que é preciso montar todo um esquema especial de transporte, segurança, logística para a volta do presidente Bolsonaro à Brasília. No entanto, essa decisão é aguardada para os próximos dias. A expectativa é que o presidente deixe aqui o hospital até o fim desta semana. Agora há pouco, Jair Bolsonaro utilizou mais uma vez as redes sociais para lamentar a sucessão de tragédias em 2019. Disse o presidente, difícil não se afetar... Difícil não se afetar diante de tantas tragédias seguidas em tão pouco tempo. Mas não devemos, de maneira alguma, perder a nossa fé e esperança. Faz parte de nossa identidade. Somos um povo que supera as dificuldades. Unidos, superaremos todas. Eu acredito no Brasil. O presidente segue fazendo aqui todos os exercícios necessários para a sua recuperação. Hoje pela manhã, caminhou cerca de 280 metros nos corredores do Hospital Albert Einstein, sem o auxílio de uma faixa que é colocada no tórax dos pacientes, para auxílio também da equipe de fisioterapeutas que costuma acompanhar os pacientes nessas caminhadas. E o presidente já fez esses exercícios sozinho e sem essa faixa, o que é considerado mais um passo rumo a essa evolução. Ele segue sem dor, num quadro estável, sem febre e também com melhora no quadro clínico pulmonar, que chegou a ter aí uma questão de uma pneumonia ao longo da semana. Ele segue recebendo antibióticos, mas a nutrição via parenteral, aquela nutrição que acontece por soro, já foi suspensa. O presidente evoluiu de uma dieta líquida para uma dieta pastosa e agora está comendo comida normal numa dieta leve e um suplemento nutricional também, que foi apontado aqui pela assessoria de imprensa da Presidência da República, como sendo um iogurte reforçado com proteínas. Ele almoçou uma sopa com fruta cozida e massa à bolonhesa. O presidente segue no mesmo quarto que ele sempre esteve, desde o começo da internação aqui no Hospital Albert Einstein, mas o regime de cuidados evoluiu de semi-intensivo para um regime de apartamento. Ontem o presidente se reuniu aqui no Hospital Albert Einstein com os ministros Augusto Heleno, do Gabinete de Segurança Institucional, Sérgio Moro, da Justiça, e Fernando Azevedo e Silva, da Defesa. O governador de São Paulo, João Dora Júnior, também esteve aqui no Hospital Albert Einstein. Logo mais às 17 horas é aguardado mais um boletim, onde a gente espera ter notícias aí a respeito desse prazo para alta. Continue acompanhando a programação da NBR, a TV do Governo Federal.